Elas aparecem muito por aqui nessa época do ano, mas infelizmente algumas não resistem. Quatro dias, mais quatro baleias foram encontradas mortas aqui no nosso litoral norte. Vamos conversar ao vivo com o Valdir Bezerra, ele vai trazer mais detalhes pra gente, direto da nossa redação integrada. Valdir, boa tarde pra você, onde é que esses animais, essas baleias foram encontradas, hein? Pois é, Sabrina, bom dia, bom dia pra quem tá acompanhando. Duas delas foram encontradas no litoral, numa faixa de areia em Barra do Sul, a outra em Araquari e uma quarta foi encontrada na Praia do Orvino, em São Francisco do Sul, que no litoral de Santa Catarina. O que chamou a atenção é que com essas quatro mortes, essas quatro baleias que foram encontradas encalhadas, Santa Catarina já contabiliza somente esse ano, viu, Sabrina, 18 casos. E o Brasil bate um recorde, são 74 baleias que são encontradas nesse estado somente esse ano de 2021. Até por conta do estado de decomposição em que elas se encontravam, não dá pra saber aí, determinar qual seria a causa da morte dessas baleias. Um quadro triste pra nossa realidade, não é, Sabrina? Volto com você. Verdade, obrigada, Valdir, mas vale também a gente destacar, como o Valdir falou ali, né, como acontecem esses números, essas estatísticas, é porque existe o monitoramento também.